Enigma do Oriente Nos próximos dias você vai sair do desgaste Vai sair das perdas e vai ter prosperidade Sucesso Opção 2, Santa Catarina Nos próximos dias você vai receber uma declaração De amor de alguém que você quer Pode ser um novo amor ou alguém do seu passado Vindo para o seu caminho Viva Santa Catarina